É isso aí, diretamente do espetacular Tombo Saguin, tá vendo isso daqui? É isso, tá vendo aquilo ali? Tem mais disso, tá vendo aquele outro prédio lá? Tem mais disso, muito bom, né Marzão? Eu não podia, se você não vier a Marrakech, se você vier a Marrakech e não vier aqui, você não vê a Marrakech, você não vê a Marrakech, cara, é muito legal, é sensacional, eu pagaria 100 dinheirinhos deles aqui, foi barato, foi barato, a gente pagou 10 dinheirinhos, 1 euro, tinha que cobrar muito mais, porque, cara, o lugar é assim indescritível, indescritível, é tão indescritível que a gente não tá entendendo o que aconteceu da gente querer entrar aqui, muito bom, muito bom, isso porque o TripAdvisor recomendou, É por isso que tá vendo? Você entra naquelas furadas de, ah, eu vou seguir tudo que os guias mandam, não, 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 espera a Margu vir e conferir pra botar lá no blog pra vocês, porque olha, com o perdão da palavra, foda, eu vou te falar, e aqui eles são tão desenvolvidos que tem casa até pra pombo, olha os muros, a gente não descobriu a utilidade desses muros, desses buracos no muro, só que é lotado de pombo, super consciente, super, assim, ligado no desenvolvimento, não, e os turistas chegam aqui, eles ficam com a cara de perplexo, querendo fingir que estão admirando alguma coisa, não tem nada pra admirar, não tem nada, vamos ali, eu vou mostrar ali, eu vou mostrar ali, peraí, vamos lá, ó, esse cara aqui, é o emprego da vida dele, porque ele fica sentado, cuidando do balde, aí aqui, ó, é o caminhozinho, isso aqui tudo é tumba, ó, a gente tá passando, eu posso ser assombrada à noite, porque eu tô gozando da cara deles, aí é bonito, pô, Mago, falta de sensibilidade, não é bonito, aí a arquitetura, é linda, gente, mas isso daí eu vejo lá na rua, eu não preciso pagar dez dinheirinho, aí aqui, ó, tá a tumba, dum, não é ninguém pra mim, é lindo, a arquitetura é linda, só que o negócio, se vocês soubessem o perrengue que foi pra chegar até aqui, é no meio de um favelão, os caras ficam te bulinando, mulherada, cês tão fodida, os caras bulinam se cê tá do lado do marido, que dirá sozinho, é, eu vou ter que fazer pip, ah, por causa do, do, do fodida, desculpa, Eu não vou mais falar fudida, eu prometo Fudida vai sair do vídeo É isso aí, ó Teve um cara babacão que comentou num vídeo meu Que eu não tenho sensibilidade artística Por isso que pobre não pode viajar, ele falou Pelo menos eu tô viajando, né Eu tenho sensibilidade, eu sei que isso daqui é bonito Eu sei que isso daqui é bonito Só que o negócio não é sinalizado Não tem nenhuma sinalização Não tem nenhuma placa Tem guia, pelo menos Você fica andando na rua Os transeuntes, mendigão Fica aqui grudando em você Querendo falar que quer ser seu guia E eles te apontam pra direção errada Então assim, é um inferno Esperem o post do blog pra saber o que fazer E o que não fazer jamais aqui Se quiser vir aqui, venha com a consciência De que é isso que você vai ver Tá bom? É isso aí E digo mais, tem construção muito mais bonita lá fora De graça Beijo da Magu